Boa noite guerreiros, Nero falando. Então pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha do dragão e como é que está funcionando aquela torre do cavaleiro das trevas. Eu acho que é uma informação bem útil porque ela altera toda a dinâmica da campanha do dragão. Que antes a gente alternava entre os edifícios para obter a pontuação máxima e hoje isso não é mais necessário. Na verdade quem vai falar para vocês a respeito disso é uma colega aqui do grupo EliteCockBR, a Mari, que com a devida autorização dela encaminhou um vídeo no grupo e eu vou estar upando aqui no canal. Ainda temos poucas informações a respeito, mas já vai dar uma ideia muito boa para vocês no próximo evento obter a pontuação máxima individual e também pontos de aliança, que a gente ainda vai estar especificando essa questão de pontos da aliança muito provavelmente aí no próximo vídeo. Mas já vai, como eu disse, dar uma ideia boa das principais alterações do evento. Beleza? Então fica aí com o vídeo dela e só para alertar vocês, a gente vai ter aí no próximo vídeo, né? Eu vou estar fazendo isso agora mesmo e o pano daqui uns dois ou três dias no canal, um vídeo de eu forjando aí dois arcanjos, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Até uma próxima. Valeu! Fala pessoal, aqui é a Mari. Estou passando aqui para deixar uma dica legal para vocês, que é sobre o Salão do Cavaleiro. Bom, agora minha aliança está com 2.361 pontos e eu estou com 255 pontos. Quando você ataca o Salão do Cavaleiro, ele te dá uma quantidade de pontos. Estive atacando aqui, obtive 5 pontos nesse último ataque. Geralmente, eu não sei qual é o critério que leva para dar essa quantidade de pontos, se é estatística, se é o tamanho da marcha. Não sei, sei que eu estive observando um Castelo 30 atacou o Salão do Cavaleiro e ele obteve 1 ponto. Eu ataquei, as duas vezes que eu ataquei, eu obtive 5 pontos com a mesma marcha, com o Herói e o Dragão, obtive 5 pontos. Eu realmente não sei o critério, mas o interessante é que ele dá essa pontuaçãozinha. Revisando aqui, estou com 255 pontos e vamos esperar bater aqui para ver o quanto vai aumentar. Então, bateu aqui, vamos ver quantos pontos ficou. 260 pontos, ou seja, ganhei 5 pontos aqui no Salão do Cavaleiro. Vamos lá, que bugue, obtive 5 pontos. Muito bom. Então, gente, é isso. Tem algumas pessoas que já sabem dessa paradinha, tem outras que não sabem, mas é isso aí. Fica. Beijão. Falou.